A primeira delas, a maneira que eu gosto de colocar é fazer o contato com a bola mais cedo. Então, conseguir fazer esse contato com a bola, tem gente que fala pegar essa bola na subida, mas eu gosto de utilizar o termo de fazer o contato com a bola mais cedo com os meus atletas. E o principal benefício disso é que quando eu faço o contato com a bola mais cedo, eu tiro o tempo de reação do meu adversário. Então, se eu abrir ele, por exemplo, para a direita e ele devolveu e eu faço esse contato com a bola mais cedo, normalmente eu tenho a quadra aberta do outro lado para poder atacar. Agora, se eu espero essa bola de trás, a bola chegar até mim, muitas vezes dá tempo do adversário voltar e eu não consigo, não tenho mais a quadra aberta do lado oposto. Então, eu acabo tendo que arriscar demais ou buscar muito as linhas e isso acaba sendo um problema. Então, o primeiro ponto é fazer o contato com a bola mais cedo. A gente fala muito no tênis competitivo de cortar o tempo, né? Cortar o tempo do adversário, entrar em diagonal na direita, entrar em diagonal na esquerda. Alguns jogadores fazem isso extremamente bem. Então, se a gente aproveitar essas bolas curtas, né? Meu adversário dá uma bola que sai um pouco curta na minha direita, ou entrar em diagonal para fazer esse contato com a bola mais cedo. Ou entrar em diagonal na esquerda, cortar o tempo na esquerda para fazer o contato com a bola mais cedo. E, com isso, diminui o tempo de reação do meu adversário e, consequentemente, conseguir ser mais agressivo. Essa é só uma das seis maneiras que eu citei aqui. Então, fazer o contato com a bola mais cedo, ou cortar o tempo, ou pegar essa bola na subida, é o primeiro desses pontos. Então, fazer o contato com a bola mais cedo e, consequentemente, 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 a bola mais cedo e a bola mais cedo e, consequentemente,